O sol é um muro sim, na asa do avião brilha na escuridão do meu destino e cabe nesses teus olhinhos de mágoa. E aí, faísca de luz, menino, nos oceanos onde o meu amor deságua. Te agindo, enchendo a minha boca de água, parecendo um farol, alumiando o mar, um candeeiro lá do interior. Que arte que nem o amor, menino, pimenta de cheiro. O sol é um muro sim, menino, na asa do avião brilha na escuridão do meu destino. E cabe nesses teus olhinhos de mágoa. E aí, faísca de luz, menino, nos oceanos onde o meu amor deságua. Te agindo, enchendo a minha boca de água. Eu que te amei assim, te ver o sol brilhar. E igual ao muru sim, que eu gosto tanto. E aí, faísca de luz, menino, na asa do avião brilha na escuridão do meu destino. O beijo que eu guardei pra ti. O sol é um muru sim, o sol é um muru sim. O beijo que eu guardei pra ti. E aí, faísca de luz, menino, na asa do avião brilha na escuridão do meu destino. E aí, faísca de luz... E aí, faísca de luz, menino, na asa do avião brilha na escuridão do meu destino.